A Romanza Santa, cantada pelo Geraldo Paracasa, é Sorriso de Janeiro. Creio no meio, creio em ti, quando o teu lado sorri. E fala que me parece, que a tua voz é uma prece. Creio no meio, creio em ti, quando o teu lado sorri. E fala que me parece, que a tua voz é uma prece. Oh, quem te puder levar, oh, para que por não voltar. Oh, quem te puder levar, oh, quem te puder levar. Oh, quem te puder levar, oh, quem te puder levar. Oh, quem te puder levar, oh, quem te puder levar. Oh, quem te puder levar, oh, para que por não voltar. Amém.